O Minas Urgente está agora na praça Tubal-Vilela, bem no centro de Uberlândia, onde muitas pessoas tomam ônibus, é um dos principais, um dos maiores pontos de ônibus fora de terminais, é claro, aqui na cidade. E o que a gente vê é que aparentemente o movimento é normal. Agora eu quero chamar a atenção para um fator. O dia começou com os ônibus de catraca aberta, ou seja, a passagem não estava sendo cobrada. Minas Urgente vai conversar com o usuário e saber como está agora, se está prejudicando. Para você, amigo, como está a situação do ônibus? Está tranquilo? Chegou a pagar a passagem? Não, ela estava até tranquila, mas assim que eu peguei o ônibus, chegando aqui na praça Tubal-Vilela, eu paguei para me aderir dentro do ônibus e as pessoas entraram pela porta de trás gratuitamente. Aí eu acho um pouco de injustiça, porque a gente trabalha com ônibus todos os dias, a gente paga para outras pessoas andarem gratuitamente, se deveria ser para todos. Ok, Sérgio. Muito obrigado pelas informações. A gente vai continuar aqui na praça, circulando aqui. As pessoas estão embarcando normalmente, como a gente vai ver, nossa intenção é embarcar aqui também. Vamos ver se a gente tem a permissão da motorista para a gente seguir nessa linha aqui. Cristiano, a gente pode subir com você até no Terminal Central? Não, não é nada. Vem cá, Cristiano. Como que é o nome da senhora? Eu sou Marildes. Eu sou Marildes, motorista há quanto tempo? Já tenho uns 20 anos. E essas reivindicações da classe? Ah, eu não tenho nada. Eu sou a favor da firma e eu não posso falar nada não. É eu mesma. É coisas minhas mesmo. Tá certo, claro. A senhora tá certa, mas aguarda que haja melhoria sempre. Não, eu vou ser sincera. Eu tô satisfeita e eu não posso reclamar da firma não. A gente vai... A turma, eu não tenho nada para falar mal dela de forma alguma. Tá certo. A gente vai embarcar com a senhora até no Terminal Central. Tá bom? Cristiano, aqui dentro do ônibus a movimentação é normal. Os passageiros estão acomodados. A catraca continua rodando, tá livre? Normal? Normal. As reivindicações da classe hoje começaram com catraca livre só pelo período da manhã? Não, tá normal. O nosso ônibus tá normal. Ninguém fez bagunça dentro do ônibus, todo mundo tá pagando normal. Então, tá bom. A classe espera essas melhorias aí que estão sendo reivindicadas pelo sindicato. É, espera que eles consigam, né? Tá bom. Bom, Gui, nós estamos agora numa linha de ônibus que faz o trajeto Terminal Central, o bairro Luizotti de Freitas. Aqui do meu lado, a passageira, a dona Sebastiana, que precisa cotidianamente ir fazer tratamento médico lá no Alto Moarama, faz também serviço voluntário, precisa pegar o ônibus pelo menos duas vezes por dia. Dona Sebastiana estava me contando que normalmente ela costuma demorar 15 minutos no trajeto dela, mas hoje já passa de uma hora para a dona Sebastiana conseguir voltar para casa. E como que tem sido esse transtorno, dona Sebastiana? Ah, é horrível, né? Porque atrapalha todo mundo, né? Atrapalha o pessoal, os estudantes, atrapalha o pessoal que tem que trabalhar, que tem que ir procurar médico. Não tem condição. Isso é muita falta de consideração e de respeito com os donos das empresas, com o pessoal, com a humanidade. Porque nós pagamos por isso. Inclusive... E não é barato, é muito caro. Inclusive já teve reajuste logo em janeiro, né? Já teve reajuste já nesse ano. Teve um reajuste no ano passado, quase no final do ano, e teve agora de novo.